A semana de trabalho foi muito boa, está sendo muito boa. Assim como eu falei na coletiva pós-jogo, a gente sabe que ficou devendo. Cada jogo é uma final para não passar. A gente sabe da importância. Não adianta a gente simular isso aqui, vamos jogar fora. Nós vamos buscar o resultado, buscar a vitória, seja em casa, seja fora. Por isso que a gente sentiu tanto o empate contra o András. Porque a gente queria vitória. E a gente criou essa perspectiva e a gente não alcançou ainda. Ficou frustrante, como você mesmo falou. Então, jogo a jogo, em busca da vitória. O nosso objetivo é terminar essa fase de classificação em primeiro. Mas é a minha cabeça, trabalhar bem durante a semana como a gente trabalhou agora. E com fé em Deus vai dar tudo certo, vamos sair com uma vitória. A gente está preparado para tudo, por isso que a gente trabalhou. Trabalhou todas essas situações, porque chega no jogo e não tem surpresas. Então, nossa preparação tem que ser a melhor possível. A gente tem que ter o máximo de foco e concentração, não só nos treinos, mas nos jogos também. E não muda. Tem que ter a mesma concentração todos os treinos, todos os jogos. E levar este jogo como mais uma final. E não muda. Vamos lá. Olha aí, né? Se ele mais certo. Tem que ter a mesma coisa aqui, tem que ter essa lateral. Qual é essa lateral mesmo?